Oi, eu sou o Renato Cinco, vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro. E hoje eu estou gravando esse vídeo para declarar apoio à pré-candidatura do Tarciso Mota para governador do Estado do Rio de Janeiro. Desde que eu comecei a militar, eu percebo a dificuldade da esquerda com as pautas libertárias. Seja compreender o papel da guerra às drogas como estratégia de criminalização da pobreza, seja compreender as opressões machistas e de gênero como parte da sociedade capitalista. O companheiro Tarciso Mota é um militante experiente dos movimentos sociais, já foi coordenador-geral do CEP e atualmente é professor do Colégio Pedro II. E o Tarciso sempre foi um militante que compreendeu e apoiou as causas libertárias. Nessas eleições de 2014, eu tenho certeza que o Tarciso tem todas as condições de ser um grande representante do PSOL na disputa pelo governo do Rio. Por isso eu fecho com o Tarciso.